Eu tive um amor E meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tão pra dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Pega fogo, camarada! A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar Falta o coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e senti que era Presta atenção, Brasília! Derruba tudo! E me apaixonei e senti que era Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resisti Pra você Me apaixonei e senti que era Seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e ir Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver E eu sei uma chance pra dizer Por quanto estava apaixonado Por você Ah, moleque! Essa é boa, hein, Nendel? Vamos agora pro Boteco do Gustavo Lima De verdade Lá pros modão Quem gosta de modão Bota a mãozinha pra cima aqui Já deu 2 horas e 20 minutos de show Vamos trepar lá pra cima do palquinho? Vamos? Vamos lá pro palquinho? Vambora, BP? Rapaz É muita gente Eu não sabia que tinha Tanto de gente aqui, não É, rapaz As 45 mil pessoas Vemos aqui, rapaz Que tá no sistema Muito bacana Agora pra frente Eu declaro Da agora pra frente Que eu vou perder a dignidade Da agora pra frente Dessas músicas pra frente Só Deus sabe o que vai acontecer agora Agora eu vou cantar Trio Parada Dura Milionário José Rico Tudo que você pensar Só uma dá Porque o Boteco de verdade Tem que ter moda de viola Não tem? Vamos começar com a primeira Vamos lá Vamos lá Sei que você pensa em me deixar Eu não vou impedir Siga a sua estrela Pois todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Pois quem vai pode um dia voltar Então te esperarei Se o vento hoje sobra ao seu favor Eu não guardarei Eu não guardarei do porco Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vai Se é claro Eu não esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Se importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sobra ao seu favor Eu não guardarei do porco Mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Vai! Mas é certeza Que você vai viver assim Hoje e amanhã Será que vou Com o seu competidor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou me impedir Siga a sua estrela Agora é só moda Só vou cantar o que vem na cabeça agora Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você É tanto desejo Não vejo outra saída Te quero, te sinto E te espero E por toda a vida Brancelha! Brancelha! Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida É tanto desejo Não vejo Não vejo Não vejo outra saída Te sinto Te espero E por toda a vida Embaixador vai, vai! Ficar sem você É saudade demais De o quê? Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Posso lembrar uma aqui agora Como se fosse... Pode ser... Que essas músicas que a gente canta aqui em cima É que vem na cabeça Eu vou cantando Vou cantando Vou cantando Vamos aquela... Aquela... Dia dos namorados Não, aquela do Jean e Giovanni A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu E eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi desabrochar Ser desejada E sair contando os passos Me sentindo tanto sozinho Calor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou E eu sofri calado Não tem mais de nada Ela não fez a ver Se eu ia descer E não vai chorar Ser desejada Ser desejada Com o vício E não vai chorar Eu fui seu guardião Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Tô casando Mas o grande amor Na minha vida é você Eu a vi Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Do gosto Do gosto E do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Eu ia dizer que estava apaixonado Eu acabei de ler Eu acabei de ler Com letras douradas Com letras douradas Com papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler E não cantei um rabiscado no verso Ela disse Meu amor Tô casando Tô casando Tô casando Mas o grande amor A minha vida é você Tô casando Tô casando Pega fogo Cabaré A salva de palmas No violão Marcos Paulo, por favor Qual que é o seu Instagram? Marcos Paulo V Marcos com U Marcos Paulo V É o Instagram do nosso violonista aqui Vamos lá Essa aqui Sou o primeiro homem na rua Fazendo o que ninguém já fez Sou o primeiro homem na rua Ando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Antes de trabalhar O que será? Quem viver Quem viver Será? O som que dizem as palavras O som que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar antes de entrar Atenção Brasília, mão próxima vai! O que será? É uma noite que não se apaga Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Num céu que já não cadeia em mim O que será? O que será? Quem viveu? Quem viveu? E o que será? Será? Quem viveu? Quem viveu? Ah, mais uma latinha pra mim, meu filho Pega uma manga daquela também Que eu tô doido pra tirar o gosto aqui Pega uma manguinha daquela lá com o sol Um brinde a todos os cachaceiros de Brasília Quem tá bebendo, bota o copinho pra cima Bota a garrafa, bota a latinha A galera do lado esquerdo aqui, ó A galera aqui de trás, a galera de trás aqui, ó Como diz o Tiago Brava Já pode ou tá cedo? Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Quem 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 me ensinou a beber Me ensina por favor Faz pra te esquecer Você tem carta branca nesse meu coração Quem me ensinou a beber Quem me ensinou a beber Quem me ensinou a beber Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apanho E aí? Por esse amor Entrego minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento, tendo a volta por qualquer parada Põe a mão no fogo por essa paixão Põe ser que você me tem no coração Um beijo entre os olhos Ao tocar meu corpo Uou, 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 uou Este lado! Você tem que atrapalhar nesse meu coração Onde confião me entregue em suas mãos Onde confião me entregue em suas mãos Que ninguém no mundo vai te amar assim Onde confião me entregue em suas mãos Onde confião me entregue em suas mãos Que ninguém no mundo vai te amar assim Já falou e esquece Galera do Pé de Banda, tamo junto! Ai, bebê! Por que choras, bebê? Por amor, sou meu loucura se você quiser Se vou de batreja pra você, mulher Te ver feliz e mais apaixonada Entrego minha vida toda em suas mãos Com todas as portas do meu coração E prendo cada nota por qualquer parada Uou, uou, uou Segui o seu me tem no coração E vejo os teus olhos, vou tocar meu corpo Uou, uou Amo você Amo você Peru, peru, peru Você tem que atrapalhar nesse meu coração Onde confião me entregue em suas mãos Onde confião me entregue em suas mãos Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor É tanto amor Que esqueço Que esqueço Até de mim Onde confião me entregue em suas mãos É tanto amor Onde confião me entregue em suas mãos Ela tem um jeito lindo Ela tem um jeito lindo de me olhar Como ninguém Diz Diz Uma deusia Uma deusia Sabe se foi E aí Eu caso sério Uma deusia Uma boca Uma feiticeira Quando deixa minha boca E se entregue inteira Uma deusia Uma louca, uma feiticeira Quando deixa minha boca e se entrega inteira Eu vou ser lá até demais Eu não era bem seco, menino, tive a olhar com os olhos Me despertando sonhos, horas de amor E ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Eu faço sério Uma dança, uma louca, uma feiticeira Uma dança, uma louca, uma feiticeira Quando deixa minha boca e se entrega inteira Uma dança, uma louca, uma feiticeira Uma dança, uma louca, uma feiticeira Quando deixa minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela é demais É minha luz estrada, meu caminho É minha luz estrada, meu caminho E sou tão dependente de você É meu carinho É um fogo da paixão O fogo que molhou meu coração Só não dependente de você É meu céu, meu amor Sempre querendo É meu céu, meu amor Só os cachacero, bota a mão pra cima de vocês, vai! Ai, 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 esse amor Ai, 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 esse amor não vai ter fim Embaixador, permanece, embaixador, bebê! Vou no centro, lá, ao longo de um mar Bebe todas pra poder ligar Perdi o grande amor, não sei o que fazer Me manda um recado e um beijo meu Ela não abre a porta e não tem celular Um, dois, vai! Vai no cupom Não sei quem tem ela E esse cara aqui Com saudade e dano, achei O desejo Diga a ela, meu cupom Só quero mais Um beijo Vai no cupom Diz que eu estou Me diga, por favor Para ir no bar, não sei viver sem ela Cheio de desejo Diga a ela, meu cupom Só quero mais um beijo Amém Eu só quero mais um beijo Quero mais um beijo Quero mais um beijo Doente de amor Por cor é remédio Na vida noturna Acústico! Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona Sul A todo amor É com outro amor Que a gente cura Vai cair! E curar a dor Na boate azul E quando a noite Vai se acornizando Do clarão da aurora Os integrantes Na vida noturna Se foram Dormir Da batata Desse, enfim E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Tive que ir Os cachaceiros Bota com o braço Saí de que jeito? Muito vagamente Me lembro que estou Eu pedi demais Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul A flor da noite Olha a batata Do Gustavo Lima Essa batata Tá muito difícil de pegar, né? Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível me esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na capa de um CD Estou tentando se escrever Pode que eu te quero em luzes de... Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas Um pedaço de papel Um pedaço de papel Só um gadrado Videoteipes e portais Minhas lágrimas É a declaração Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Só quem já escutou de amor E você vai ouvir Minha declaração de amor Diz Onde você se verão E você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você se verão Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Que eu não existo Sem você Que eu não existo Sem você E você Ficar por ficar Eu não quero Já vou beijar Já vou beijar Eu tô fora Menina, vê se É sério Desce e não Pisa na bola Peraí, peraí, peraí Como é que começa essa música? Alguém lembra? Alguém lembra? Eu não quero só ficar Eu não quero só ficar Dividi com você Uma história de amor Mas você não se importa Com a minha paixão Não leva a sério Não leva a sério Meu coração Beijar por beijar Beijar por beijar Eu tô fora Menina, vê se É sério E o quê? Mais uma vez, Brasília Eu quero ver vocês, vai Ficar por ficar Eu não quero Beijar Eu tô fora Menina, vê se É sério Pisa na bola Você me fala Com tanta certeza Que eu não tenho Minha dor de nada Seu amor tá me deixando Eu sou o amor Tristrada Que o meu mundo É minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu De um jeito indiferente Esqueceu no grão passado Seu amor me fez presente Enfrentando o seu beijão Seu coração Um abraço, bebê! Acontece Estão tão diferentes Eu não posso fazer nada Solidão Me acompanhei É quase novo Implorar não adianta Você não vai querer ficar Brasília! Então pode rir Mas não tem medo Que meu coração vai levando o conjeito Então pode ir Mas vai na certeza que fica uma dor Que fica a tristeza e o resto de amor E rasgando Meu peito É hora de abrir o jogo E nosso amor está indo Você só quer cantar Dois Comigo Na hora do jantar Me diz que se acolheu Não vê novela Se nem liga o som Me diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso existe uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Pois o incomodado é que se mude Vou ser quem vai tomar Quem tem essa cena Vai, 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 vai Precisa Vai com a dor Que tá bonito Vai me respeitar Como um marido Pois desse jeito Não tô aguentando Aumenta o microfone, meu filho Precisa Pare de ouvir Esse delírio Talvez você precisa Um cartoneiro Pra enxergar o cor Ainda pior Senta a noite, menino Fala comigo, tudo bem Oi, papai Pra quem não conhece E pra muitos que conhecem O Johnny Raoni daqui Esse aqui é o Johnny Um cara que eu tenho Um carinho imenso Um cara que Me ajudou muito Muito, muito Nos tempos que eu morei em Brasília Morei na casa Desse cara aqui E tem um carinho Muito grande por ele aqui E fui músico dele Fui músico seu Durante um ano, não foi? Três anos Você e o Gustavo Beltrão Viam ali, né? Eu e o Gustavo Beltrão A gente foi músico Do Johnny Raoni Durante uns três anos Na rede era do doze É, moleque aqui foi Muita gente igual com a gente Camilicaon tá aí, ó Camilicaon tá por aí Perdido Tá tudo virou moço e rapaz Já, 15 e 14, grande E o microfone também não chega, né? O microfone, né? Não, é a mesma coisa Ó, cadê os metais? Cadê os meninos metais? Os meninos metais Eu só vou pagar metade do cachê Que só toca metade do show Vai chegar, ué Ok, vamos lá Agora nós vamos fazer um pupurri De três músicas Que é três modão Tipo Playtime Playtime é negócio do play, né? Do som É, playtime Na saída ali de Samambaia Subindo o Bandeirante Inclusive Samambaia Norte ali Chegando a Samambaia ali Antes da Coca-Cola ali, sabe? O Coca-Cola hoje tá estourado Ali pertinho do riacho fundo Pra frente do barril meio a meio Um pouquinho Você passava ligeiro correndo ali Nunca passei lá na minha vida Nunca passei lá Você tá doido Só na frente Só na frente Cadê os meninos? Vai Nessa longa estrada da vida Tô correndo e não posso A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou a minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceu E o final da corrida chegou Bora, Peixinho! PORO! 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 Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer. Quem assista se escureceu, e o final da corrida chegou. Desce mais um velho frango, menino! Oh, Santo Antônio do Descoberto! Só quem nas regras ressurgiria, falta água, mas falta luz! Eu não sei de onde vim, eu não sei de onde vou, perdi a memória, não sei quem eu sou. Sou feito no ar, com grave de aço, e estão dizendo que matei por amor. Não é o mesmo que eu fiz, ninguém eu matei, meu nome eu não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado, não sou o culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente estava agrada. Hoje é o dia do meu juramento, sou doente, não lembro o passado. Perdi o sentido de tudo, minha mente estava agrada. Eu quero mais outra, do outro lado da cidade, do outro lado da cidade. Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje o meu astral não vai brigar comigo. Hoje o meu astral não aberto nada, vou também ser beija com sentido. Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece o meu passado. Hoje o meu astral não vai brigar comigo. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me der ser dividido. Pronto do outro lado da cidade tem alguém que me der ser candidato. Uma diz que sou amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as tuas Não restaria nesse braço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Só existe um caminho pra nós dois Não adianta nem tentar variações Já bebeu da mesma água que vivi Batizou com seu amor meu coração Já é tarde pra jogarmos tudo fora Quanto tempo alimentando as ilusões Você sabe as relações dos meus sentidos Só eu sei como você tem que ir a ser Todo isso favorece a ser Canta aí! São umas crises de amor Nem por isso te amo menos Por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Tava tão distante quando ela apareceu Seus olhos me fascinam logo Me estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz E você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Me diz o que ela significa pra mim Por essa mulher Por essa mulher Agora bota no doce eu quero ouvir Brasília Mais alto! Mais alto! É amor! 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 É cor! É frumos! Onde é amor? Onde é amor? Onde é bom? Essa é amor é de Deus Esse amor apagou demais É amor A... Ser amor Regiou em mim Esse amor não vai ter fim 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 Essa não é boa não, essa é excelente Toca essa aí pra mim Sabe quanto tempo não te vejo Você é distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil De esquecer seu jeito, pai De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Comer doce, comer doce De te amar toda manhã E os momentos mais difíceis Você é o meu de vão Nosso amor não tem segredo Sabe tudo que dá de hoje E já dá fora Eu acho que Eu acho que Você é só de espera 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 Eu acho que Você é só de espera Como é doce Essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é só de espera Você é só de espera Você é só de espera Vamos ver Faz saudade ver se torna A minha solidão puré Pra valer o meu viver A minha solidão puré Pra valer o meu viver A minha solidão puré Pra valer o meu viver Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar Só vocês vai, vai As vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão E não olhe assim que não E tem tudo aquilo que o homem procura Nenhuma mulher Não olhe assim não Porque até sou capaz Te atender se meu coração E só diz que te quero E não olhe assim que não E não olhe assim que não E não olhe assim que não Não olhe assim que não E não olhe assim que não Eu te dei Foras, foras e frutos Caído esse amor consumido Que eu me entreguei Foi loucura, paixão Foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Você foi um verão Vendaval de ilusão Foi um temporal Foi o frio do inferno Um amor mais eterno Nem o mal Eu te quis como mãe Quero filho, a luz, quero brilho Tão natural Meu amor, seu amor Um espinho, uma flor Amor de carnaval Te amei demais Te amei demais Você nem viu E eu chorei E eu chorei Tchau! Tchau, tchau! Eu te amo e eu Tchau, tchau, tchau! Muito prazer em te vê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores Declamo de teu nome Mesmo meu Deus me trai Descalcei o telefone Vamo lá Mudei minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não O sentimento não dá A doença não sai Seu amor em ter tudo Tudo Eu sei que o culpado de não ter você Esse misto terrível de amar outra vez Renan Um dia uma cigana deu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora do viver Mas não dava certo Não era pra convencer Foi só você chegar Foi só você chegar Uma pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Eu sei que o que eu sempre sonhei Não era pra ver Eu sei que o que eu sempre sonhei Tchau, tchau. 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 Tchau.